Fala pessoal desse canal, aqui tem vídeo legal, eu não tenho esse direito autoral Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta Finaliza esse verso aí nos comentários aí que eu não quis finalizar E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui que não existe deck counter pessoal Eu fui levando os 3 minutos da partida, passaram, eu fui só acumulando elixir Usando as minhas torres pra matar, usando a cabana pra distrair Só acumulando elixir pra grande chegada do dobro de elixir E tentar aí conseguir pegar no contra-ataque com deck full counter né Completamente contra o meu, esse deck dele Mas ao liberar esse emote aí eu já tô sabendo já que eu tô em muita vantagem de elixir E o golem, só a explosão dele, apesar de ele ter P.E.K.K.A e Spark O golem explodindo lá já é fatal pra derrubar o que resta aí né Foi só defesa a partida inteira Mas agora chegou a hora de atacar Fatality Só que a explosão do... Ah, ele tem isso ainda Caraca, eu ganho de deck counter mesmo, não tem jeito né Calma, não conta a vitória ainda, falta... Só um pouquinho Vamos lá, mini P.E.K.K.A, mini P.E.K.A, mini P.E.K.A 1, 2, 3 e... Agora, mini P.E.K.A, mini P.E.K.A Muita calma, 100 de vida, 100 de vida Tem tempo, calma Calma Muita calma 100 de vida são 2 up né Não sei se eu fiz certo não Caraca, cadê meu corredor Não, mas tá tranquilo né É só botar esse bichinho aqui Eu acho que tá tranquilo Mata logo, mata logo, mata logo, mata logo, mata logo, mata logo Um minuto e quarenta e nove Tem que manter o foco Au Vem pra cá, vem pra cá aqui ó Ai, não deu Ui, não deu Ai, ui, ai, ui, ui Ai, 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 ai Ai, Didé Ele não desiste 100 de vida é só dar-lhe o golem agora né Chega lá golem Chega lá golem Chega né 1, 2, 3 E dá-lhe um zap Já era Chega lá golem 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 Amém.